Eu já perdi cá, tá vindo? Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das curas do funk, neguinho Eu te amo, por isso que eu pego o fio Salcerando, embaçando na vida das bebê-vindo No contato é só bebê, ó, que gosta de viver isso Pergunta quem é os cara que do nada ficou rico Nós é o chefe, tropa do paz acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu tá já do maquinado, focando na zona leste Pra ela dormindo caro, passou sábado na partete Nós é o chefe, tropa do paz acontece Fudendo essa cavala que vem da curva do S Tu tá já do maquinado, focando na zona leste Pra ela dormindo caro, passou sábado na partete Essa é a tropa, tu faz acontece Essa é a tropa, tu faz acontece Hoje quem te banca é o bonde do 7-7 Hoje quem te banca é o bonde do 7-7 Pode ser no Pix ou no cartão Black Hoje quem te banca é o bonde do 7-7 Te banca o iPhone, banca o silicone Unha de gel e marquinha de vida Bond do Vavu, dos cartão clonado Que paga seu job e te come bandida Vai pincis no seu CPF Bate pronto, faz completo chefe Que a quadrilha do faz acontece Come puta, tem carro e na cruia Só mel de nós é o chefe Gasta, vive bem e se diverte Não namora, quebra e manda as mina da curva do S Nós vão cá na zona leste Tapa, rau, o tripeiro Come puta pra caralho Traba os bailes e faz dinheiro Nós é o chefe Gasta, vive bem e se diverte Não namora, quebra e manda as mina da curva do S Nós vão cá na zona leste Tapa, rau, o tripeiro Come puta pra caralho Traba os bailes e faz dinheiro Com o bonde das vajapim Lasca o gesto no marral Puta só, puta desce Toma shot de um pé Nós que tá parando Tudo é o zero um da capital E ela tá se perguntando De onde vem tanto real Tá difícil de entender Os menorzinho do momento Quem pega forte Tá gastando e tá levendo Hoje é comemoração Vê se ela gosta De tá com nós Que nós é os mais fortes Nós é chefe Trapado faz acontece Fudendo essa cavala Que vem da curva do S Tu tá já do rock nada Focando na zona leste Pra ela dormindo caro Passou safra na parpete Nós é o chefe Trapado faz acontece Fudendo essa cavala Fudendo essa cavala Que vem da curva do S Tu tá já do rock nada Focando na zona leste Pra ela dormindo caro Passou safra na parpete Passou safra na parpete É assim Nós é chefe Trapado faz acontece Trapado faz acontece Fudendo essa cavala Que vem da curva do S E nós é chefe Trapado faz acontece Trapado faz acontece Tá fudendo essa cavala Que vem da curva do S Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das curas do punk, neguinho